Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Curco e é a terceira vez que eu começo essa corrida aqui. Vamos ver se está tudo certo agora. Ui, já não vai dar muito. Vamos lá. Esse é o R-Factor 2. Estamos em Monza. É o GT3 Pack que o Studio 397 lançou para o seu simulador no ano passado e na última atualização finalmente disponibilizou algumas skins para ficar um pouco mais legal. Nossa, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer. Pô, meu querido. Meu Deus. Primeira de Lesmo. Ui, vamos para a segunda de Lesmo agora. Eu estou com a Inteligência Artificial em 97%, agressividade em 40%, sem nenhuma ajuda como tem que ser. Eu fiz dois ajustes de setup aqui. Eu coloquei a asa em um para aproveitar bastante as velocidades das retas e passei o freio bastante para trás para ver se eu consigo deixar ele bem eficiente. É só tomar cuidado para não desestabilizar muito na frenagem e não rodar. Mas eu acho que não vai acontecer não. Vai dar tudo certo. Passamento positivo. Ó, para que lado eu passei. Ui, nossa senhora! Passei caramba, né? Que isso! Ah, uma das melhorias que o estúdio 397 disse que proporcionou ao R Factor 2 na última atualização foi a questão da performance com o Oculus Rift. O R Factor 2 tem a fama de ser bastante mal otimizado, então qualquer melhoria nesse sentido é bem-vinda, mas... Ai, desculpa! Ai! Nossa! Que sujeira ali! Tá batendo meu braço no microfone. Enfim, como eu estava dizendo, eu não senti muita melhoria não, viu? Eu estou em questão de performance aqui. Vamos ver se ao longo da corrida com os carros se espalhando pela pista as coisas melhoram. Mas eu sei que eu estou abaixo dos 90 quadros por segundo. Quando eu faço assim, ó... Dá um pequeno tremelique na tela que só acontece quando eu estou... com um frame rate relativamente baixo. Ah, meu querido! ... Eu estou apanhando aqui. Voltei para a última. Despeza! Na frente tem um Bentley. É o mesmo carro que eu estou pilotando. E eu acho que na frente dele tem um Corvette. Corvette Callaway GT3. O amarelinho ali é um Radical. Que eu nem sabia que... que tinha essa configuração de GT3 para esse tipo de carro. Se você olhar bem para ele, não parece nada com um GT3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Difícil! Ui meu Deus! O que continua muito bom no R-Factor 2 é... Essa inteligência artificial deles. É uma delícia pilotar contra. Desculpa aí, querido. A minha inteligência aqui. Que ele continua não muito boa. Acho que eu setei 10 voltas aqui para correr. Acho que foi isso. Olha o Corvette ali. Nossa! Eu tiro muita asa para aproveitar a reta e o carro fica muito instável nas curvas. Eu não sei se eu consigo chegar. Tô gostando do... Do Force Feedback. Não sei se teve nenhuma melhoria nesse sentido. Mas tá bem legal o Force Feedback. Não sei se eu tenho que ir. Mas tá bem legal o que eu tenho. É bem legal. Caramba! Como é que fica? Des... Des... Inestável! Des... Desestável a forma. Estava na frenagem daquela chiquelha ali, três voltas completadas, e um total de dez. Ai! O mouse caiu! Ai! Calma! Jesus! Nossa, calma aí! Tá difícil! A GT3 é a categoria mais popular do mundo hoje, eu acho. As corridas oficiais da FIA chegam a dar 40. Eu já vi carros de 50 carros na pista. É um absurdo! Porque, para quem é piloto profissional, são carros relativamente fáceis de pilotar, mas ainda assim proporcionam um desafio considerável. É relativamente barato também, considerando os custos que tem o automobilismo. E ele tem bastante apelo comercial, porque são carros de rua, com bastante aparência de carros de rua. Então, ajuda bastante na hora de conseguir um patrocínio, conseguir transmissão de TV. E aí! Parece que ficou muito baixo aqui no carro. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Caramba! E aí! O nosso carro tá... Arisco, cara! Meu Deus! Vão passar! Vou passar, vou passar! Muito bom! Finalmente, alguma coisa boa! Agora que os carros estão mais disparados pela pista, eu já não sinto mais aquele tremor na hora de virar o rosto. Nossa! Que beleza! Vou rematar tudo de novo. 4 segundos atrás do próximo. Não sei o que aconteceu ali, mas é a vida! Finjam que vocês não estão vendo isso! Desculpa aí, viu? Acho que eu coloquei a... Ai meu Deus do céu! Acho que eu coloquei a roda na terra, ali na parabólica. A parabólica! Nossa! Então, o problema é o seguinte. Tem uma coisa que não parece, mas está me incomodando bastante. É que esse carro... O voo... O piloto fica do lado direito, cara. Eu não tenho noção do que está acontecendo daquele lado ali. E aí, eu toda hora estou colocando a roda na... Na terra. Eu acho que é justamente isso. Eu estou sem noção de espaço. Mas também aquilo lá, né? Para quem é ruim, até a bola redonda atrapalha. Então... Pode ser isso? Pode ser! Mas grandes chances de não ser! Enfim... Está chegando de novo, olha! 1.3 Duvido que você entre aqui no meu canal para ver pilotagens de qualidade, né? Então... Aguente! O problema! Ai! Essa pista de monza aqui, eu tenho certeza que é a... Que a... Que a Image Space fez... Para o R Factor 1, cara! Estão muito parecidos com os assets dela. Estão muito parecidos! Nossa! Passar! Jesus! Passar pelo menos 1, né? Para não ficar em último! Quanta corrida que eu gravo aqui, eu fico em último, cara! Impressionante! Passei reto! Desculpa! Nossa! Nossa! Mas aos trancos e barrancos eu estou chegando, velho! Vamos lá. Um pouco! Um pouco de luz que eu acho! Um pouco de luz que eu vou gravar. Um pouco de luz que eu vou在jar! Um pouco de luz que eu vou atravessar. Estou chegando, estou chegando, estou chegando, aqui é o McLaren, tem um Bentley ali na frente, não estou vendo, eu vou achar um Bentley, achei que eu ia dar uma pancada na lateral dele, cuidado aqui, eu vivo perdendo a tração ali, está bem bonito os gráficos, o R-Factor 2 com o DirectX 11 deu uma melhorada considerável nos gráficos, principalmente na iluminação, fora que esses carros tem uma contagem poligonal bem alta, esses GT3 aqui, então também ajuda bastante. E está bem legal pilotar o carro, o controle do carro está bem legal. Opa, uma trentinha ali, hein? Ai meu Deus, nossa, mas eu não sei onde que eu pego ali, que o carro perde o controle, oitava volta, estou perdendo tempo aqui ainda. Vamos lá, vamos fazer sério aqui agora, pouco papo e muita pilotagem, segura. Agora o negócio ficou sério. Agora o negócio ficou sério. Que rolo. Caramba. Ai meu Deus, que rolo. Nossa senhora. Marginal Tietê ali. Olha lá, passei bastante Passei 5 carros Praticamente um Ayrton Senna Tá achando que isso é o Mansell, né, meu querido? Ah, não, volta Calma, não vamos fazer cadada, vai Ai, meu Deus Muito bom Vamos para a última volta Décima sexta posição Que espetáculo, hein? Ah, não, 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 não Não vai bater em mim, não Cuidado Sacro Como diz o Caio, comentarista Seu Bobalhão Feio É, caiu para o 18º Ui Calma lá Vamos lá Tentar de novo Pelo menos uma Tentar de novo Tentar de novo Pelo menos esse aqui Ai Não Isso Última curva Tentar de novo Ah, não vai dar Tá bom Décimo sétimo Décimo sétimo Décimo sétimo O GT3 spec está melhorando bastante A performance Melhorou depois que os carros Se espalharam bastante pela Espalharam bastante pela pista Então, não sei se está melhor mesmo Ou se foi só um efeito placebo Mas eu acho que está Está no caminho certo, beleza? Espero que tenham gostado Se você gostou, deixa like Comenta Compartilha Tudo isso aí Falou pessoal Tchau, tchau